Dois anos depois, a primeira voz que vai soltar o gogó aqui na Sapucaí, grande Ciganerey, um enredo, né Ciganerey, que fala do sofrimento do povo suburbano, que faz essa crítica, dessa árdua linha do trem, né? E aí, meu amigo, de volta a Sapucaí, fala um pouco desse tão esperado samba em cima da hora, de como é que foi ficar parado dois anos e voltar, enferruja um pouquinho ou não? Sim, sim, a gente enferruja, mas é um orgulho imenso ser o primeiro intérprete a pisar na Marquês de Sapucaí depois de dois anos de carnaval e contar uma história tão antiga, mas também tão real, que é o transporte brasileiro, o transporte carioca, que tá sempre dependendo de melhorias. E aí, em cima da hora, vem assim, não é tão mole andar de pingente no trem, não é tão mole andar de pingente, vamos que vamos, vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia pra ganhar o pão, valeu! Grande Ciganeireia, em cima da hora, que se transportou, assim como o enredo, pra Sapucaí, tão esperada pra reestreia desse carnaval de 2022, SRZD Carnaval 2022.